Me conta aí, que tererê é esse no bairro Maria Gorete? Até eu estar com você, a prioridade. Pois é, Sani, voltamos a falar ao vivo aqui do bairro Maria Gorete nessa sexta-feira. E olha, a situação é essa que você pode ver, um ônibus totalmente destruído, apesar dele estar de pé aí. A gente vê o pessoal da empresa, olha, está removendo esses pneus aí, o que sobrou dos pneus, porque o carro, o veículo que sobrou dele vai ser levado para a garagem. Mas olha só, virou sucato, é o esqueleto de um ônibus da linha 8207. Informação que a gente recebeu, por volta das 11h30 da noite, o motorista estava com o ônibus parado aqui no ponto final, quando os homens chegaram e jogaram combustível aí no coletivo e atearam fogo. Felizmente, como sempre, nessa técnica que eles estão usando, nessa estratégia deles, eles mandam que o motorista saia do veículo, em seguida jogam combustível e incendeu. Olha só a situação desse ônibus. E o Valdir vai mostrar aqui também que há muita fiação puxada aqui, olha. Olha assim, muita fiação aqui puxada no chão, tem que ter cuidado, a gente não sabe, eu acredito que não seja de alta tensão, mas a gente tem que ter cuidado aqui, né, Sani? E olha só que imagem, que eu vou te mostrar aqui, as chamas foram tão altas, que elas atingiram aquele aparelho telefônico ali. Tem muita gente que nasceu aí há pouco tempo, não deve nem ter costume de ver isso aqui, né, Sani? Verdade. É uma cabine antiga de telefone, você lembra disso aqui? Orelhão. Orelhão. Não tomou muito isso aqui, não é verdade? Orelhão. Pois é, não é de rir não, olha. Ficou... É, orelhão. Olha só, ficou totalmente destruído também. Mostra o poste de energia elétrica pra mim, Valdir. Olha o risco que foi aqui de ter um incêndio maior aqui nessa fiação. Ô, Sani, olha, tá totalmente cheio, coberto de fuligem aqui o posto, o poste, a fiação. Esse aí é o transformador, né, ele distribui a energia. Olha o risco que foi. E as chamas ainda alcançaram a casa aqui. Valdir, mostra aqui pra mim, olha, o portão dessa casa tá totalmente detonado aqui, olha. Quer dizer que ameaçou essa residência e ameaçou entrar até no posto, no ponto aqui de despachante dos motoristas. O calor foi tanto, Sani, que ele conseguiu derreter um cone de segurança. Valdir vai chegar mais pertinho aqui de mim e vai mostrar que aqui dentro, apesar da porta estar fechada na hora, olha só, o cone de segurança que eles ficam aqui na rua também se queimou. E aqui a gente tentou falar com alguns vizinhos, mas o pessoal tava saindo, correndo pra trabalhar e acabou que nesse momento não tem ninguém. O pessoal tá dormindo e fora esses que saíram. Mas a informação deles é aquela, né, de muito susto, de muito medo, porque nunca se sabe o que vai acontecer depois que os bandidos fazem isso. A gente pode ver que a situação, ela foi bem ameaçadora para as casas aqui. Até agora não há presos, não há pessoas identificadas que tenham praticado esse crime, mais um crime de queima de ônibus aqui em Belo Horizonte, Sani. A rua é muito estreita, né, Theo? Então os vizinhos aí devem ter realmente ficado apavorados todos eles, né, Theo? Muito estreitinho a rua. Com certeza, muito estreita. A gente aqui toda hora tem que sair ali do meio da rua, porque o trânsito é intenso, apesar da rua estreita. Ô, Valdir, mais pro lado de cá, tem uns moradores mais aqui no fundo, a gente pode até ver se eles falam com a gente. Tem gente ali no meio da rua, tá vendo, Sani? Curiosos ali. Como é que tá meu tempo aí? Eu tenho tempo pra chegar aqui em Belo Horizonte? A prioridade é toda sua. Você faz o que você quiser aí, minha filha. Deixa eu... Deixa eu tentar aqui. O pessoal tá aqui, ó. Você viu que a faixa de isolamento tá até aqui na frente. Quer dizer, quando os bombeiros vieram, as chamas deviam estar ameaçando chegar aqui. Ô, senhor, só mora aqui na região. Fala com a gente. Nós estamos ao vivo na Alterosa Alerta, na TV Alterosa. Olha lá. Fala, bom dia com o Stanley Guzman. Bom dia, Stanley Guzman. Bom dia, meu irmão. E aí, como é que foi na hora aqui? Eu não vim, eu cheguei de trabalho agora de manhã. Eu só vim agora só pra ver como é que... O que você acha disso? Quer dizer, tantos ônibus queimados em uma semana, né? E agora, pertinho de casa, as chamas aqui parecem que foram bem altas. Um absurdo, né? A gente vê pela televisão, vê em outros lugares e imagina que a coisa é tão feia assim, né? Olha, dá medo pensar que essa chama poderia ter chegado a alguma casa aqui? Com certeza, né? Minha mãe mora aqui atrás, a gente mora aqui atrás, é a flor que viu. Acho que ela tava passando, mas eu nem calculei que ele catou ali. Agora, o que você acha? Até agora, poucas pessoas presas no Estado e o que se suspeita é que isso seja comandado por criminosos de facções. É, esse é o país que a gente vive, infelizmente. Esperamos que... Dá um desalento. É. É isso aí, Stanley. Essa é a impressão, então, de moradores por aqui, como nós, sempre impressionados com essa situação e, além de tudo, é uma indignação, né, Stanley? Porque você deixar que isso aconteça, você ouvir, inclusive, de autoridades que o comando disso está vindo de dentro de presídios. Olha, eu vou te falar, é no mínimo preocupante, mas é também decepcionante saber que de dentro de presídios as pessoas comandam aqui do lado de fora, né? Falou tudo, Etel, a prioridade da informação continua sendo da Etel Correia, mas, sim, olha só, 66 ônibus, 36 cidades, 103 ataques são, fazem parte da estatística desse momento chato, desse momento criminoso que a gente está vivendo desde o domingo passado, né? É muita coisa, é muita insegurança, é muita ausência de Estado, por mais que estejam aí buscando, precisa ter uma resposta mais forte. Você que está me assistindo agora, está acompanhando com o Rafael Martins, você precisa sentir que a participação do poder público está mais forte, está mais eficiente. Olha, cinco pessoas foram detidas e o menor foi apreendido...